Segura, turma! Mas o que é isso? O que aconteceu? Eu pensei que estivessem seguindo a gente, mas eu acho que... Eita! Eu espero que ele tenha seguro. O seguro é para motorista, não é? É. Então eu acho que nós temos um problema. Salsicha, esculpe. Se controlem e usem contramedidas. Contramedidas? Vamos ver o que acontece. Ela solta jatos de óleo? Toma isso! Acho que isso vai atrapalhar ele. Ela solta cortina de fumaça? Alguém não quer mesmo a gente na estrada. Por que não falaram de uma vez? Aquela curva ali é bem fechada, Daphne. Não é melhor ir devagar, por segurança? Ainda não é melhor iria. Não é melhor iria a gente nessa parte. Vamos lá, antes de ir. Então, o que pareceu? Não! Ah! 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 Isso foi irado. Por aqui vai ser mais rápido mesmo. Velma, Velma, você tá bem? Eu tô mais do que bem, porque eu finalmente vou chegar ao fim do mistério da Ilha dos Zumbis. Mas nós já chegamos. Era só um filme que o Alan queria gravar com a gente. Presta atenção, Blake. Não é essa Ilha dos Zumbis. A outra ilha, aquela em que as criaturas felinas tentaram sugar nossa força vital. Não tem como isso ser real. Desafia as leis da ciência. Mas foi sim, Velma. Nós todos vimos. Não. Tem que ser outra coisa. Uma coisa racional. E agora que voltaram, vai ser a minha chance de descobrir o que aconteceu de verdade. Ou eu não me chamo Velma Garbo. Seu nome é Velma, Jinkley? Não agora que virei estrela de cinema. Velma! Espera, as criaturas felinas voltaram? Vão! Eu sou velho pra isso! Corre! Geronimo! Não, Sorro! Que maldade! Eles não! Ela! Todos devem usar uniforme! Desculpe, Sorro, mas eu escolho minhas roupas. Rá! 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 Será que é só o Scooby? É o Carnaval do Karatê. A competição está acirrada esse ano. É Cary Kilpatrick, o campeão nacional da Irlanda. Ele é um dínamo de demolição. Somos esta feira A única coisa mais mortal que o chute dela é a beleza Outra vez esse olor Pero claro Hot Dog Water Marcy, espera Olá, Vilma Por que tu? Claro, Sr. E Sigues trabajando para él Pero no podías con las trampas del Capitán sin Fred Así es Qué humillante tener que depender de un chico Rediseñé mi antiguo disfraz de mantícora Agregándole tecnología de Super Helio Para crear la figura de la sombría Lilith Luego traje a Gary y a Ethan engañándoles Diciéndoles que los más musculosos jugadores Entrenan en la montaña Diabla Sabía que Fred los convencería de investigar lo que les pasó Y así Fred ensería las trampas y yo obtendría la pieza Ay Pero qué difícil es engañarte a ti Me gustó que me reconocieras También a mí Bueno ¿Y cómo terminará esto? Es tuya La amistad siempre debe prevalecer Y bueno, eres la única amiga que tengo Pero y el señor, ¿eh? Te perseguirá y te destruirá Primero deberá atraparme Hasta luego, Vilma Dinkley A mayoría de ustedes va a ir para casa con una derrota humilhante Mais uno de ustedes ya demostró el corazón de un campeón Señorita Daphne Blake Yo estoy aquí Oí Será posible? El torneo aún no comenzó y usted ya derrotó el poderoso Soro Mas, mas, fue sin querer Es que él, es... Muy impresionante Talvez queira nos honrar Con una demostración de su técnica superior Mas, así, ahora? Seu adversario siempre atacará cuando menos esperar No, 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 no Isso é briga de mulher com Kung Fu. Aham, adorei. Meu arquinho, não enxergo. Ei, que golpe sujo. A primeira regra da academia é Mirimoto. Se quer vencer, deve estar disposta a fazer o que os outros não se dispõem a fazer. Impressionante, senhorita Blake. Não possui treinamento adequado, mas veja em você muito potencial. Parece que aqueles invernos na casa do meu tio em Aspen firmamente vão compensar. Todo mundo sobe. O que é? Aí! A Fáforo! 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 Agora seria a hora perfeita para o feitiço de abrir portas! Meninos, tem uma coisa que... Vai logo, Vincent! Fala logo! Abre-te, sésamo! Rápido! Antes que seja... Fáforo! Fáforo! Antes que seja... Fáforo! 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 Fáforo!